Beleza galerinha, beleza? Novamente voltando aqui a série aí de Lauterbrunnen, Grindelwald, essa região aí. A gravação de voz do vídeo foi feita após a gravação, como eu já expliquei no vídeo anterior. Quem tá acompanhando o canal aí deve tá por dentro. Meu nome é Jair José Pereira, eu moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça, na parte francesa da Suíça, no Cantão de Vaux, moro em Lausanne, da 60 quilômetros de Genebra. Mas eu vivo passeando por todos os lugares da Suíça, da França, Itália, etc. E filmo as minhas viagens, meu dia a dia aí nesses lugares. Esse lugar que a gente tá filmando aqui, ele é em Lauterbrunnen, quer dizer, é Grandes Fontes, né? Que é um lugar com muita água, muita cachoeira, muita cascata. É muito bonito, muito turístico e tem trem pra tudo que é lado aí. Tem uma série de vídeos que eu estou publicando em cima desse lugar. Esse dia era no sábado, estava o tempo meio ruim, meio chovendo, não tava muito bonito. Mas eu tenho gravado no domingo também, com um dia de sol muito bonito. Aí eu vou pôr mais pra frente. tínhamos saído aqui, eu e a galera que fomos pra cá. É, eu, Erva, tá, tá, a irmã da TAB, são amigos meus, brasileiros, que são com dupla cidadania, cidadania suíça e brasileira. E foram comigo pra, pra esse lugar aí passear. E a gente aí já tinha reservado hotel, tudo, e fomos, é, aí tínhamos acabado de sair do Interlaken, onde teve um grande festival de caminhões ali, o festival Country Interlaken Trucker, mais ou menos isso. É, o maior festival de caminhões da Europa. Távamos saindo daí, távamos indo pra Lauterbrunnen, ver as cachoeiras, cascata e a cidade lá. E ficar no hotel. Estamos passando aqui, né, essa estrada é uma estrada principal que vai lá pra Grindelwald, como eu já tenho vídeos aí também anterior. Galera, tudo eu vou deixar aí em cima, tá vendo esse izinho aí, esse tag que fica em cima? Eu vou deixar aí os vídeos anterior, é, de Grindelwald, a pasta, a, vou deixar também a pasta aí do, do vídeo aí de, de, de caminhões que eu gravei em Lauterbrunnen, vai tá tudo aí no meio desse vídeo aí, ó. É só vocês fuçarem. E vou, 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 vou pôr no final do vídeo, a telinha do vídeo anterior a esse, que corresponde a essa série, esse, é, série de vídeos aqui pra vocês poderem acompanhar o vídeo sem nenhum problema. Daí vocês conseguem seguir o vídeo. Eu vou também colocar na, na, na tag ali, no, 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 no título do vídeo, né, vídeo 1, vídeo 2. O primeiro tá lá, asterisco 1. Esse aqui será o asterisco 2. Então a gente tá seguindo aí. Muitas fazendas aí, ó, como vocês podem ver, região de produtores aqui, esses sacos brancos aí que vocês viram ali, esses rolos, são feno, feno pra vaca no inverno. Que eles estocam e produzem pro inverno. Ó a placa aí, ó, vocês tão viram ali? Bom, a gente foi pro hotel e a gente levou bastante coisa, levamos cerveja, levamos vinho, levamos, é, a tábita levou cereja, frutas pra gente comer lá. Foi feito um macarrão lá também pra comer. E como o, a gente procurou baratear um pouco a, a viagem, pegamos um hotel, no qual tinha uma geladeira na cozinha, no, a qual era dividida, né, poderia, é, todos os óbvios, hóspedes utilizarem a mesma geladeira. Porque os hotéis ali é muito difícil conseguir vaga, é, muito procurado, principalmente nessa época aí do ano, é muito turista, japonês, alemão, italiano, francês, gente do monitor da Índia, tem muita gente da Índia, vai visitar aí, bastante lugares. O lugar é muito bonito, vale a pena, é um passeio inacreditável. Bom, é, quem gosta da natureza, gosta de coisa bonita, é um lugar recomendado e faz muito, é, é roteiro de quem vem visitar a Suíça. Não tem como você não conhecer esses lugares aí, que é muito bonito. Fica no cantão de Berla, né, que é o cantão onde se fala o alemão suíço, mas a moeda é o franco suíço, moeda da Suíça. E, alguns lugares, hotéis, evidente, fala-se inglês, e também tem alguns lugares que tem funcionários que falam português, mas, na maioria das vezes, é só alemão mesmo. Muito difícil a comunicação. Então, você tem que ter um jogo de cintura e tem que ser malandro de viagem aí pra você se virar. Mas dá pra se virar tranquilo aí. O que eu quero destacar nessa viagem aí é a beleza da natureza, da cachoeira, que é o principal ponto. Essa cachoeira aí, já falei no vídeo anterior, se não me engano, é uma das mais altas da Europa, com quase 300 metros de altura. A cascata é muito bonita, tem o nome dela aí tudo. E esse caminho aqui, ele é muito movimentado, final de semana, por causa desses lugares turísticos que a gente vai. Ele é perto de Interlaken, que é a cidade que tá próxima onde a gente tava, deve dar uns 16, 20 quilômetros, depende do ponto que você for ficar. Bom, aí chegando lá no tarde ou até, e a gente foi despenar os carros, guardar as coisas, tudo bem, tomar um banho, aproveitar. E eu já tomei, logo de cara já abriu uma cerveja ali, né? Eu queria tomar uma cervejinha, tinha levado a cerveja geladinha dentro de um cooler, que eu tenho uma geladeirinha que a gente liga no carro. Acabei levando cerveja e daí, como não dava pra tomar dirigindo, a gente deixou pra tomar lá, né? E aí não ia mexer mais com o carro aquele dia, ia só no outro dia. Então, disso, vou encarcar tudo, né? Aí, rapaz, fomos ver o povo colocando as coisas ali, daqui a pouco fui lá, tomei um banho, fui lá pra geladeira buscar mais uma cerveja. E eu olhei lá, mas eu não sabia até então que essa geladeira era comunitária ali de todos os hóspedes, né? Rapaz, que vergonha. E eu também não sabia o que o meu amigo tinha levado, o Elvis tinha levado de coisa, né? Aí abri lá embaixo, na parte de baixo, rapaz, tinha uma Smirnoff, tinha uma Warloff, tinha uma Absolute. Eu falei, nossa, então é aqui que eu me acabo. Aí tava aquela, a vodka Absolute já semi-aberta. Eu disse, eu vou nessa aqui já que tá começando. Pô, eu falei, mas o Elvis é gente boa demais, rapaz. Me trouxe até umas vodka aqui, uns mistos. E eu trouxe só cerveja, fiquei até com vergonha. E já apliquei ali um compasso daquela vodka Absolute ali que foi descer rasgando pela garganta ali. E tá, tomei mais uma, daí fui lá, tomei um banho, tomei mais uma, tomei um banho, tomei mais uma, tomei mais uma e tomei um banho. E fiquei naquela ali, rapaz. Depois ficou incomodado comigo toda hora. Pô, pelo menos você não sai dessa cozinha, o que tá acontecendo lá? Tá fazendo alguma coisa, janta, agora? Falei, não, é que o trem ali é mais fresquinho, né, tal. E o povo desconfiado ali, né. E quando foi mais tarde, que eu já tava meio piandinho, eu falei pro Elvis, rapaz, você é gente boa demais, hein. Como é que pode? Você me trouxe uma vodka, olha, Absolute, rapaz. Uma Smirnoff, tridestilada, trouxe uma Oroff e uma outra lá, e mais uns bolos, uns negócios lá, uns quindinhos. Tava uma delícia. Falei, rapaz, que porra é esse negócio de vodka? Falei, não, a vodka lá da geladeira lá. Falei, não. Ele falou, não trouxe nada não, cara. Falei, como assim não trouxe nada? E aquelas vodka lá na geladeira. Rapaz, você tá brincando? Falei, não, não trouxe vodka nenhuma não, Jair. Mas vai ver, eu tomei quatro, tô lá, um litro lá. Aí veio a mulher dele, falou, rapaz, você tá maluco, homem de céu. Aquilo ali é dos outros clientes, como é que você pega e vai me beber a vodka dos outros clientes? Essa geladeira é comunitária, todo mundo usa. Falei, você tá brincando? Não, não, é sério. Essa geladeira ali não é, não, é pra todo mundo usar. Não pode pegar as coisas dos outros ali também. Falei, ah, agora já foi. Como é que eu vou fazer agora? Falei, ah, mas ninguém vai saber que foi eu que bebi. Falei, só tá nozinha aqui. E o outro pessoal? Falei, agora lascou é tudo, então. Aí eu falo assim, não, mas coloca, coloca água, né? Volta e enche de água, né? Falei, vou encher de água. Ela falou, não, mas a água vai congelar. E vodka não congela, né? Falei, ah, mas ali igual lascou tudo. Aí o outro falou, não tem álcool aí, né? Falei, misturar álcool na água, acho que dá certo, né? Não sei se se congela ou não. Aí peguei um pouco de álcool lá, esses álcool de desinfetar a mão. E meti dentro da garrafinha de pinga lá, de vodka e carquei um pouco de água junto. E ajeitei bem a tampa ali, botei lá no mesmo lugarzinho, né? Até com o rótulo meio virado pra cima ali, que era pro cara não desconfiar muito, né? Rapaz, não sei se o homem descobriu lá o negócio, mas eu fiquei tontinho. Tomei quase tudo aquele litro de vodka absoluto lá. Falei, nossa. Aí depois fui lá pra cachoeira, rapaz. Vocês vão ver no próximo vídeo, eu tava bebindo. Fui lá pra cachoeira, não tava aguentando nem subir lá na cachoeira. Nos próximos episódios, aí vocês vão ver lá. Eu de quatro pés, tentando subir lá no negócio. Mas é, foi, foi, foi osso, viu? Foi osso. Bom, galera, aqui tamo quase chegando já, tamo bem próximo aí da, do, do, da cidadezinha, tamo entrando. Cês podem ver aqui no lado esquerdo aí, ó. Tem a linha de trem aqui, faz tudo, circula por toda a cidade aí, transporta, pessoal, turismo. Aqui aí devia ser o quê? Umas três, quatro horas da tarde, mais ou menos. Então já tinha, não tinha muito fluxo de carro, né? É, é bastante difícil achar comércios abertos em finais de semana, essas coisas, porque na Suíça é muito caro manter um funcionário trabalhando. Porque na Suíça tudo é muito caro comparado com outros lugares. E pra você manter um funcionário trabalhando, você tem que pagar ele muito bem. Na verdade, pra você viver na Suíça, você tem que ganhar muito bem. E a Suíça paga bem. Então o que acontece? Pra você manter um funcionário, é, num final de semana, num feriado ou à noite, é caríssimo. Então são poucos os lugares, assim, comerciais que você vê aberto. Somente lugares próprios pra turista, como hotéis, algumas lojas de souvenir. Mas, é, comércio em geral, comum, né? É, da população local é difícil de você encontrar aberto, por causa do alto custo de manter um funcionário trabalhando. Bom, estamos chegando aqui, ó, a bandeira da Suíça em cima aí, ó. Vocês estão vendo a bandeira da cidade, também acredito eu. E vamos procurar o hotel ali, né? Eu tô passando devagarinho, pra ver se a gente encontra o hotelzinho. Mais uma bandeira da Suíça e a bandeira do cantão de Berna, à esquerda, que é um urso. Bom, estamos chegando aqui, ó. Aí é o coisa da companhia de trem, né? Onde compra. Vou parar aqui, na frente, ó. Aqui, ali do lado, na frente desse prédio amarelo aí, o hotel, ó. É um dos mais bem localizados. Eu entrei aqui, ó, porque eu sabia que o GPS tava dizendo que era aqui. Na verdade, a entrada é aqui atrás. Aí o povo começou a sapatear, não, não é aqui, não é aqui, é lá na frente, é lá na frente. Falei, mas é aqui, o GPS tá mostrando que é aqui. Aí vai, eu desci lá pelo outro lado. Aí é atrás do hotel, nós távamos certo. Só que não sabíamos ainda que era ali o hotel, né? Mas o hotel é ali, naquela casa ali. Que é um, tipo, um bangalôzinho, um chalé pra gente ficar. Aí eu voltei pra ir lá na frente. Quer dizer, não, tem que ir lá na frente, tem que ir lá na frente. Aí voltei. Tá saindo ali da ruazinha. Ruim de virar ali. Acabei voltando de ré ainda. Aí agora eu vou fazer o retorno ali. E vou encostar na frente do hotel. Que tem uma placinha de parque. E o pessoal vai lá fazer o check-in no hotel. Foi muito bem recebido, tal, bacana, o hotel legalzinho. Só que era só o hotel, não tinha café da manhã, não tinha janta, não tinha nada. A gente optou por comer em restaurante e não no hotel. Que assim o hotel sairia mais barato. Bom, então eu quero pedir a vocês que consigam... Aí eu vou estacionar ali e a gente vai lá fazer o check-in. É bem na frente aí desse prédio amarelo aí. Espero que eu pedi a vocês aí que acompanhem a saga minha aí nos próximos vídeos. No sábado tá meio nublado. Mas tem bastante coisa legal aí que vocês vão ver. Vão aparecer bastante turista, bastante coisa engraçada aí no vídeo. E se você gostou, não custa dar um joinha, compartilha pra quem quer conhecer um pouco da Suíça. Conhecer os lugares turísticos da Suíça. Aproveita aí e compartilha o vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Onde der, você der, compartilhar aí e mostrar aí. Eu vou ficar muito contente se você dá um joinha, se você comentar no vídeo. E isso faz com que a gente produza mais vídeos pra vocês. Embora que, sei lá, tem muita gente que pensa... Ah, o que eu quero ver na Suíça? Eu nunca vou estar lá. Eu também pensava assim, viu? Amanhã, depois, o futuro é Deus pertence. Nunca se sabe. E informação nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Eu sempre digo isso. Vai ajudar você pra todas as situações. Pra vida, pra distrair, pra apreciar e conhecer novas culturas. E um mundo que é tão grande e infinito. Beleza, galera? Dá um joinha no vídeo, compartilha, se inscreva no canal e clica no sininho, né? Pra cada vez que eu postar um vídeo, você saber que eu postei um vídeo. Você vai receber uma notificação que eu postei um vídeo. Um abraço. Até o próximo capítulo, hein? Vai ter vídeo novo aí logo, logo. Todo dia eu tô postando vídeo. Acompanha aí. Todo dia tem vídeo. Durante 365 dias do ano. Todo dia tem vídeo novo. Beleza? E aí vocês vão me acompanhando. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.